E aí vitaminados, aqui é o Alain Sejam bem-vindos para o primeiro vídeo de ideia Se você pular, você perde É um hobby na qual você não pode pular Esse é o desafio e a gente entrou aqui pra ser desafiado Yes, pulou, acabou Então não dá nem pra pular, pra falar a verdade Não dá Aí ó, quebrou o teclado, mas não pulou Esse é o segredo As primeiras fases são bem fáceis Bem facinhas E a gente tem uma galera aqui acompanhando a gente Nossa, as primeiras fases são de boa Que isso mano, o cara teleportando ali Tá tranquilo Ah, easy por enquanto Deve ter save, porque se estão teleportando É porque já fez antes É, então isso é bom Você não tem que fazer tudo de novo Tá subindo Tá tranquilo Tá, ele só quer... Ih caramba Por enquanto Ele quer passar aquela sensação de que se você Pulasse seria mais fácil Vixi A eu falsa morreu Você morreu? Não, a eu falsa Minha cone Ah, caiu É Ai Ai Tá Tu tá na frente já, abusado Ah, minha querida Respeita, né Ah, esses aqui dá vontade de pular Esses dá Ah, já ia pular e te alcançar Mas não pode pular, não dá pra pular, gente Não dá Que? Ah Nossa senhora Tô chegando ainda, não sei Um super impulso Eita Noises Esta lava ainda... Ai Eu consegui cair errado ainda Pera aí Hum Tá Eu vou seguindo aqui Ai Ah Vamos Você tem renascimento disponível Não quero Será que pode encostar nisso? Não pode Tô esperando Vou esperar você aqui Que eu tô muito avançado Tá De boa Eu pensei que não podia encostar nessas paredes aí Mas Tranquilo Ai Ai que apertadinho aqui Ai que é pequenininho Tá, abriu Ai Nossa, quanta gente Opa Hum Não Nossa, o carinha caiu ali e capotou Ah O nome do cara é Boa Noite Bruno O que tem que fazer aqui? E ele caiu Boa Noite Bruno É Boa Noite pra mim também que tô caindo aqui Uh Cheguei Uh 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 Cai também Ah Tem que ir em primeira pessoa de boa Uh Tá Tá ficando difícil, hein? Tá Você acha que é fácil? Nível 30 já Beleza Ai meu Deus Eu quero pular Não pô Não pô Eu vou pular Nossa, mas capotou o corso ali sozinho Criança Tá Tem hora que é difícil Tem hora que Que é muito fácil Fácil Pois é Ah Agora Vocês não viram nada Ai Oi Tá aqui assim Ué Eu acho que não pode encostar nessa pedra Porque voltou Ah, eu acho que eu encostei Mas Tamo aqui Nossa, que legal Você tá no giratório? Agora eu tô Aí você não pode Bater, né? Tô aqui contigo Nossa Ai Nossa Morrer Eu tô tentando pular Ah, não pode encostar mesmo nesse negócio Aí Tô aqui atrás Ele faz você perder a vida É como se fosse lava Ai meu Deus Cara, muito bacana esse hobby Assim, tipo Diferenciado Diferenciado? Eu gostei Eita O que que tá acontecendo aí? Não Não entendi também Mas eu acho que tem que ser em primeira pessoa Ou com shift lock Hum Não sei, viu Acho que tem que apertar pra cima É, ó Pra cima e pra direita Tá, vou tentar Meu Deus Eu encostei no negócio ali Foi totalmente ignorado Nossa Eu acho que eu vou ficar travada aqui Não consigo passar Vai, irmão Sério? Você tem que apertar Você tem que Primeira pessoa olhando pra cima Aí, conseguiu Consegui? Tá quase Aí Ai, Jesus Consegui Aí Esse negócio desliza, viu E parece que ele Se você encostar É lava do lado aí Eu tô encostando Mas não sei se eu tô perdendo vida Devo estar, né Porque não Tá mostrando nada Tá Pra cá, né Provavelmente Ah, tá Entendi Aqui Caramba, meus amigos Nem eu sei hardware Ui Tá É meio que um labirinto De escalada Vem pra cá Vem pra cá Balança Vem pra cá Ai, gostei É um labirinto? Hum Um labirinto de escalada Achei Tá Subidinho aqui É Achei bem criativo, viu Achei bem criativo Assim Eu nunca esperava Um hobby Na qual você não pôde pular E é muito difícil E é Tem assim Tem fase que é bem difícil Tem umas fases que São mais de boa Não é fácil Como eu tava pensando Como é que vai pra cá? Ah, óbvio que eu vou cair direto, né Ah Tá Ai, 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 ai Melhor que quando você encosta faz um uf tão Ui Não 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 Nossa, que bonito esse bloco Eu apertando espaço pra pular? Então, eu também Eu caí no conto também Ha Meu Deus Meu Deus Na fase 52 Tá ruxadão Tem uma Tem umas Uns blocos que eles deslizam Tá, eu tô atrás de ti aqui Tipo, é Ah Uns blocos pequenos Nossa Pra passar isso vai ser Complicado Mano De novo eu morri chegando Ah Passei Depois de Consegui? Consegui Oxi Oi Ah Eu acho que eu entendi o que você quis dizer Ou não Oi Oi Tá Perfeito Não Ah, passei Passou? Passei Boa Ai Nossa, gente Vou rir em seguida Tá, aqui Perfeito Oi Ai Esses que escorregam é muito esquisito Esses Nossa Ha Mas eu sou Melhor Mais rápida Hum Hum Toma, anjo Sobe Ai Tá Nossa, tá ficando difícil, gente Ah Não é possível Tá ficando muito difícil, eu tô concentrado Tu tá em qual fase? Tô na 59 É, minha querida Nossa, o povo tá vindo comigo aqui, mas eles estão tudo teleportando Tipo assim, vai você aí que eu já passei Acho que eu vim pra brincar aqui Você acha que eu Você acha que o desafio vai me deixar Com medo? Não Ai E aí? Tá, tô no 59 Ué E agora? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Não entendi O cara Meu carinha, ele simplesmente para Ele não sobe Ah, tem que subir olhando pra baixo Que estranho Subir olhando pra baixo? É Meu Deus Ah, entendi o que você tá falando Cara, bacana, hein Olhando pra baixo? É, e primeira pessoa você vai subindo olhando pra baixo Assim, total pra baixo Ah, que tem lugar que não dá pra passar mesmo Não, eu acho que a posição mesmo que ele fica Se você estiver olhando pra frente Nossa Nossa, passei de prima Ai Nossa Nossa Mano do céu Se você tá ligado, né? Tá, pra cá Opa O tanto que a gente já subiu, meu Você tá em qual fase? 65 Você tá quase comigo aqui, meu Tu tá, né? 67 Eu vou pra 68 agora Eu tô na 66 agora Ai Ai, que legal Vai Ah 66 Tá Que harmonia Não Não, 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 não Não Aí Tá bem fácil essa Eita Como que eu subi ali? Eu não sei como eu subi ali de prima Mas acho que foi assim E eu acho que é pra cá Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra trás, ó Aí aqui Nossa, só sumiu Aí aqui, ó Calma aí Mano, que labirinto Então, meu Ah, tem aqui também, ó Esse lado aqui Acho que é pra cá mesmo Mas dá pra passar, hein? Deu Boa Ah, aqui dá pra passar de boa Vamos seguindo eles Tô seguindo Segue eles Vixi Caiu Tá Nossa, aqui tá hard Porque tem um negocinho ali, ó É, então Será que Ali a gente não alcança Eu acho que tem que vir pra cá Será que tem que dar uma voltadinha? Acho que não, né Ou pra cá assim, ó É, então Pensei nisso também Ah, encostei o braço Você lembra o caminho? Lembro Gostei também Uai Como que passa ali? Gente, hein Nossa, capotei Essa daqui até agora é a mais difícil Ah, tá me mostrando o caminho aqui, ó Aqui, ó Hum Ah, então, né Tô presa É... Pra cá? É, se analisar É Esse caminho que a gente tava fazendo mesmo Mas cadê agora? Pra onde é? Eu não... Tu me perdi Caramba, que difícil essa parte aqui, hein? Ai, que saudade de pular Nossa Já tinha passado, já Ui Ui Tô presa Mas aqui não Ah, mano Mano, por que que eu fui escolher Um personagem com os braços Quadrados desse jeito? Parece que encosta em tudo Eu tenho umas pernas enormes também É horrível Tem que escolher aqueles personagens novos Que... É Parece um palito, Zinza E aí? Vou passar aqui Do lado Ai, consegui Ai, não sei por que Tô com uma sensação... Eu caí no final Eu já chego Tô com uma sensação de que... Ah, acho que eu tô indo certo Eu fiz o mesmo caminho que a gente fez naquela hora E eu usei o shift pra passar naquela Passei Nossa, passei Eu me lasquei Eu acho que a gente tem que parar aqui nesse 70 Porque eu acho que a gente conseguiu Depois dessa daqui É, tô sem sanidade A gente pode continuar na próxima aí Eu tô sem sanidade Aí você consegue Vai devagar Vai muito devagar aí Aqui eu passei Eu caí nessa parte de chegar aí Ai Nossa, pra mim você já tinha passado Aí E agora? Ai Ai Boa É isso, galera Eu tô suando Difícil esse homem É difícil demais Mas a gente vai ficando por aqui E se você deixou aquele like Você ajuda Se você se inscreveu Você ajuda Então até a próxima Um abraço Falou